Oi gente, meu nome é Manuela Sayag, eu sou professora de língua inglesa aqui no Clio Damásio. Hoje a gente vai conversar com vocês aqui, eu vou conversar com vocês sobre as diferenciações da prova de língua inglesa, a prova de primeira fase do concurso de acesso à carreira diplomática, falar um pouquinho sobre a relação com outras provas de língua inglesa em outros concursos e também comentar o que vocês podem esperar nessa primeira fase do nosso concurso agora em 2017. Então, tentando falar primeiro com aquelas pessoas que ainda não estão familiarizadas com o concurso ou alguns que já estão familiarizados com o concurso, mas querem saber se podem usar material de outros concursos de língua inglesa em outros concursos para auxiliar no estudo. Bom, apesar de ser uma prova do SESP, uma prova organizada pelo SESP, essa prova de língua inglesa do concurso de acesso à carreira diplomática, que eu vou chamar de CACD daqui em diante, é uma prova muito diferente de tudo que vocês veem em qualquer outro concurso. Talvez um concurso que estivesse mais próximo disso em termos de questões, uma vez eu achei algumas questões no concurso, em um concurso de alto cargo para o Ministério do Meio Ambiente que tinha alguma coisa semelhante, mas em termos gerais, realmente uma prova muito mais complicada, uma prova muito mais complexa. E ela é complexa tanto na seleção de textos, porque são textos variados, sobre temas variados, e textos sempre de alto padrão, ou seja, exigindo um alto grau de conhecimento de vocabulário e de gramática, mas também textos que exigem um conhecimento temático muito diferenciado. É comum que nós vejamos na prova do CACD textos tão diferentes quanto textos acadêmicos de história, textos acadêmicos de relações internacionais, literatura. Nós já vimos, por exemplo, um trecho de um livro dificílimo, que é o Orlando, um livro da Virginia Woolf, foi uma prova especialmente complicada, alguns se lembram dessa prova, a prova de 2015. A gente pode ver vários textos, tem vários casos, vários exemplos de textos falando sobre mercado financeiro, não é um vocabulário que todo mundo domine. Ou a gente vê, por exemplo, exemplos de textos também sobre ciência, sobre astronomia, ou seja, ou história da arte. Ou seja, é um concurso que abrange um grau de sofisticação em língua inglesa, que é um grau de sofisticação muito maior do que o esperado em outros concursos. Os outros concursos focam muito mais, e aí já falando um pouco sobre a segunda parte, o que a gente espera em tipos de questões. Bom, o concurso agora, a partir de 2017, ou pelo menos em 2017, é um concurso, na primeira fase, um concurso com nove questões. São nove questões com quatro sub-itens, naquele estilo certo-errado. O que a gente espera, então, diante disso? A minha expectativa, diante disso, é que nós vejamos textos mais difíceis. Tendo que selecionar três textos em vez de quatro textos ou cinco textos, como fazia antes, quando a banca tinha 13 questões para avaliar o conhecimento de inglês dos candidatos, é de se esperar que os textos selecionados sejam textos mais complexos. E quais são os tipos de questões, então, que surgem nessa tão mal fadada, digamos assim, prova, nessa tão temida prova? Bom, são temas, por exemplo, são questões sobre interpretação de texto, mas questões de interpretação de texto que exigem um conhecimento avançado de gramática e um conhecimento avançado de vocabulário. Costumo dizer aqui aos alunos, que já sabem disso, que são falsas questões de interpretação de texto, porque, no fundo, são questões, sim, de vocabulário avançado e de gramática avançada. Então, se você me pergunta, gramática cai na primeira fase do concurso? Sim, ela cai. Ela cai indiretamente o tempo todo, para entender as relações que estão sendo perguntadas, mas ela também cai diretamente. E esse é o segundo tipo, grande tipo de questões. As questões de gramática, que são questões, por exemplo, de identificar antecedentes de pronomes relativos. Ou questões de reescritura. Essas eu considero algumas das questões mais difíceis do nosso concurso, porque existem dois tipos, digamos assim, de questões de reescritura. Aquelas que pedem para reescrever um trecho. E nesse trecho, a gente tem que prestar atenção se o sentido das palavras sendo reescritas é o mesmo, se a coerência, ou seja, o estilo, por exemplo, é mantido. E se aquilo faz sentido com o significado daquela palavra dentro daquele texto. E a gramática, ou seja, por exemplo, a regência é a mesma. Nós temos aqui o mesmo tipo de relação sendo feita. Então, esses são elementos que são bastante importantes. Além disso, nós vemos vários casos de questões de vocabulário que são questões diretas. Então, tanto nas questões de reescritura, mas também questões de vocabulário pedindo para substituir uma palavra pela outra. Então, quando a gente tem que substituir uma palavra pela outra, geralmente uma palavra difícil por outra palavra difícil. Então, pode ser o caso que vocês não saibam exatamente com o que estão lidando. Então, é um concurso em qual a gente trabalha com várias técnicas para facilitar que vocês respondam corretamente, mesmo sem saber exatamente o significado das palavras. Então, eu costumo dizer que a gente acaba se guiando, acaba aprendendo a forma como a banca pensa. Acaba percebendo que, em alguns momentos, a banca nos leva a pegadinhas, nos leva a responder afirmativas que são afirmativas exageradas, por exemplo. Então, toda vez que a gente vê termos como excessively ou exaggerate, coisas assim, é claro, a gente já vai entender, procurar no texto e ver se aquilo realmente é dito exageradamente no texto. Então, uma banca também que gosta de brincar, é um outro ponto, gosta de brincar com o nosso conhecimento prévio de temas. Então, em textos sobre política ou história, ou também em textos sobre literatura, tentar brincar com o conhecimento que a gente traz e tentar nos levar a responder coisas pelo nosso conhecimento, em vez de nos deixar responder de acordo com o texto. Por isso mesmo, uma grande sugestão para a prova é ler todos os textos antes de realizar as questões. Eu sei que alguns candidatos gostam de começar pelas questões, mas eu acho que nessa prova de língua inglesa especificamente, o mais importante é vocês garantirem que vocês tenham a segurança do que o texto está dizendo antes disso. Trabalhamos também com algumas outras técnicas. Nós falamos aqui nos nossos cursos, vocês acompanham os nossos cursos, já conhecem as técnicas das quais eu estou falando, para tornar mais fácil responder coisas quando vocês não têm certeza. Então, fica aí o convite também para vocês participarem dos nossos cursos, para vocês saberem quais são algumas dessas técnicas. Acho que o último comentário que eu quero fazer é apenas para reforçar essa questão. Bom, nós tendo um... Bom, tendo um... Desculpa. Tendo um edital de primeira fase, que é um edital que prevê nove questões para a língua inglesa, eu sugiro novamente que vocês olhem cada vez mais, prestem mais atenção em textos mais complicados, leiam publicações como o Financial Times, ou o New Yorker, ou o Economist, com mais afinco. Procurem também textos literários, para tirar um pouco de lazer do concurso, mas sem tanto lazer. Ou seja, o estudo do concurso se tornar um pouco mais divertido, e vocês aprenderem um pouco mais de vocabulário avançado também nesse processo. A última coisa que os meus alunos me perguntam muito é sobre deixar questões em branco ou não. Apesar de eu, naturalmente, não gostar da ideia de deixar questões em branco, eu acho que existe uma questão específica que pode ser deixada em branco. No caso de questões de substituição de vocabulário, quando vocês não conhecem nenhuma das duas palavras e não encontram nenhum tipo de dica no texto sobre qual seja essa palavra, eu sugiro que essa seja o tipo de questão que vocês deixam em branco. Mas, enfim, eu sempre sugiro que vocês tentem não deixar em branco, mas caso deixem, que seja essa. Tá bom? Gente, é isso. O tempo aqui já está acabando. E a gente fica para a próxima, para mais uma conversa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho